É o Carlinhos, porra, Carlinhos, DJ Carlinhos, o mais pica, porra, só mandelão, esse barulho os quatro cantos da favela de verdade, esse barulho a porra, é o DJ Carlinhos E aí Gui, é a fonte do funk, nós que tá caralho, 12K30 No passeio do maloca, todo mundo tá fazendo, no passeio do maloca, todo mundo tá fazendo Vai quebrada, vai quebrada, vai quebrada, vai quebrada, vai quebrada, vai novia quicando safada E por cima da má xerecada, vai quebrada, vai quebrada, vai quebrada, vai quebrada Vai novia quicando safada, e por cima da má xerecada, a piranha da má revolada, vai por cima da má xerecada Fudeu, é o passeio do baloca Fudeu, é o passeio do baloca A novinha jogando a xereca A novinha quicando gostosa Fudeu, é o passeio do baloca Fudeu, é o passeio do baloca Fudeu, é o passeio do baloca O passeio do baloca Só quem vai fazer as quebradas O passeio do baloca A novinha se acaba Vai quebrada, vai quebrada A novinha quicando safada E com cima da maxa de rica Vai quebrada, vai quebrada A novinha quicando safada E com cima da maxa de rica A piranha da maí revolada Vai com cima da maxa de rica Hoje é dia de rave, dia de maldade, hoje é problema, hoje pode Tem aquele botinho sacana lá pra putaria conversar, Carly? A CIDADE NO BRASIL